Então, atenção, com a Janete, mais um artesanato que é um apoio da Casa dos Artistas de Governador Valadares. Olá, boa tarde. No Arte da Casa de hoje, você vai aprender a pintar esse lindo quadrinho texturizado infantil. E o material que nós vamos usar será base acrílica para artesanato, lixa, tinta acrílica para artesanato nas cores variadas, verniz acrílico, pincéis e a caneta permanente preta. Este é o quadrinho cru da forma como você vai comprar na Casa dos Artistas. Então, o primeiro passo será, nós vamos passar agora a base para artesanato. Então, com um rolinho de espuma, que é até mais rápido, fica bem espalhadinho também essa base. Então, após secagem de mais ou menos meia hora, nós vamos então, com a lixa 180, nós vamos lixar as laterais e a parte de cima. Então, ele estando bem lixado, nós vamos então, com esses dois tons aqui, que é o salmão e o camussa queimado, nós vamos fazer uma mistura desses dois tons, meio a meio. Com um pincel de cerdas macias, nós vamos passar essa mistura, que será um tom de pele, no rostinho. Esse tom será passado no rosto, nos bracinhos, nas pernas, onde for o tom de pele, você vai aplicar essa cor. Logo após você passar, você já vem com um paninho úmido, um paninho de algodão, tirando o excesso dessa tinta. Então, agora, eu estou terminando de pintar. Ele todo foi pintado da mesma maneira, passando a tinta e limpando com um paninho úmido. Então, após a secagem total do quadrinho, eu vou vir, então, fazendo o contorno com a caneta permanente. Então, após o contorno, eu vou vir agora com um batedorzinho de para extenso e vou fazer tipo a bochechinha dela. Nós podemos usar um batom, podemos também usar o dedo para fazer isso. Ou o batedor. Ele está praticamente pronto. Agora, a gente só vai aplicar o verniz acrílico, que é um verniz à base de água, que tem a secagem muito rápida. Esse verniz é muito importante, porque ele vai dar o acabamento e vai proteger. Então, eventualmente, a gente pode passar um paninho molhado, para limpar da poeira. Ele é leitoso, mas após a secagem, ele fica completamente transparente. Esse verniz, ele vai secar com uma meia hora, mais ou menos. Vocês estão vendo como é fácil fazer esse lindo quadrinho? Ele já está pronto depois de meia hora de secagem do verniz. Ok? Nós temos vários modelos de menino, de menina, temos flores, tudo nesse mesmo estilo. Você já compra o quadrinho, já com risco e a textura pronta. É só aplicar a pintura para ficar lindo o trabalho. E eu quero lembrar vocês que dia 2 e 3, agora de agosto, nós teremos um curso só de caixinha. Qualquer pessoa que estiver interessada, pode procurar a Casa dos Artistas e acessar o site, que é www.cartistas.com.br. E nós estaremos esperando vocês para o nosso próximo programa de artesanato. E para o Natal iremos sortear várias...